Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flowtrix e hoje eu vou falar sobre a saga Harry Potter começando com Harry Potter e a Pedra Filosofal Confere aí Haha, ele não é um garoto qualquer ele é Harry Potter Harry Potter e a Pedra Filosofal A aventura mágica se inicia quando Harry Potter é convidado a ingressar em Hallgard mais ou menos assim o nome da escola só que antes dele ser convidado, eu tenho que te contar um pouquinho sobre a história dele Harry Potter, ele foi criado pelos tios, tá? um casal super assim maldoso com ele tem um primo que detesta ele Harry Potter, ele assim é tão, 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 tão maltratado os tios trancam Harry Potter embaixo da escada é mole? é muita maldade o Harry Potter, ele sempre fica com as roupas velhas do primo dele o primo dele é tipo, sabe? super chato, super mimado e o Harry tem que ficar tadinho, calado, quietinho vivendo aquela vida de, sabe, menosprezo só que ele começa a perceber alguma coisa diferente no ar só que ele é criança ainda Harry Potter vai completar 11 anos e os tios desesperados pra que ele não receba uma carta eles se mudam pro meio de uma ilha só que tipo, não vai ter como eles fugirem porque lá nessa ilha no dia do aniversário do Harry Potter vai aparecer o seu fiel escudeiro Hagrid que vai tomar conta e proteger não só o Harry mas todos os seus amigos no decorrer dessa saga aí de Harry Potter lembra de várias cartas que eu cheguei a comentar que os tios não deixavam o Harry ler, chegar até Harry o Hagrid dá essa carta pro Harry Potter e ele começa a ler essa carta essa carta é o convite é pra Harry e para a escola de magia Hallgard só que ele lê essa carta e os tios ficam meio assim assustados aquele primo dele estranho também Hagrid leva um bolo de parabéns também se eu não me engano eu tô recordando assim o filme também eu não vou dar spoiler porque vale a pena você conferir o Harry Potter e a Pedra Filosofal se você ainda não assistiu o filme só leu o livro Harry Potter ele é derivado da saga de livros tá? a autora é a J.K. Rowling o Harry Potter é um filme que a magia vai entrar dentro assim de você de uma forma super super irada e super incrível eu gosto muito modéstia a parte do Harry Potter o filme é sensacional o primeiro ano um do Harry Potter vale muito a pena você começar tem que começar por ele Hagrid pega Harry Potter e leva ele para o mundo da magia chegando lá eles vão até o Beco Diagonal Hagrid tem que pegar uma encomenda alguma coisa lá e Harry vai junto com ele porque eles vão comprar os materiais de escola do Harry Potter e também vão visitar o tesouro dos pais os pais de Harry Potter foram assassinados por um bruxo que ninguém ousa dizer o nome dele mas eu vou falar baixinho pra você depois de comprar tudo Harry pega o trem pra ir pra escola pra Hogwarts e lá ele vai conhecer o Rony seu primeiro amigo eles estão sentados no trem começam a conversar o Rony fala de alguns doces que tem e passa um cara vendendo um monte de doce Harry compra tudo praticamente eles ficam comendo doce rindo e de repente aparece uma menina que vem ser a Hermione que vai ser companheira de Harry junto de Rony em toda a saga também dos filmes do Harry Potter vale muito a pena você conferir é um mundo de magia encantador Harry Potter também tem game tem como você jogar no PC e também no Playstation e no Xbox também Harry Potter pô é um mundo imersivo né o filme foi lançado em 2001 ele ganhou 6 premiações e faturou em média 1 bilhão e mais uns quebrados aí o filme teve muita bilheteria foi um filme muito, muito, muito assim espetacular quando lançou todo mundo, a grande maioria foi pro cinema porque até quando lançou não existia streaming então ou você via no cinema ou você assistia em casa no seu DVD era DVD não tinha VHS não VHS é uma fita que colocava num vídeo cassete aí já é outra história se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal não se esquece aqui embaixo no botão inscrever-se clica se inscreveu depois você ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos tá gostando do vídeo do Harry Potter? deixa like no vídeo, beleza? pra que eu possa trazer a saga do Harry Potter completa pra você imagina se a sua professora pudesse se transformar em gata e vigiar o que você tá aprontando por aí é meio sinistro quando eles chegam na escola de magia que se abre a porta tem várias mesas todo mundo sentado várias comidas mágicas é muito gostoso eu queria comer todas aquelas comidas mágicas as velas ficam flutuando sabe? é muito lindo aquela entrada principal do castelo onde eles sempre se reúnem ó, eu tô me lembrando e também não vou te dar spoiler então confere aí o filme que você vai gostar pra caramba tem as escadas que se movimentam do castelo então você tem que prestar atenção porque de repente a escada pode se mover e você entrar num corredor que você não pode entrar tem corredor proibido aí nesse colégio também será que eles vão invadir esse corredor pra desvendar esse mistério? vale a pena você conferir o filme sinceramente muito vale a pena o Harry ele é muito famoso todo mundo quando ele chega na escola todo mundo Harry Harry Potter Harry Potter ele é a estrela a sensação e ele vai causar também um pouco de inveja em alguns outros alunos do colégio no decorrer dessa trajetória mas ele fica meio assim por que eu sou uma estrela? e ele fica sabendo que ele foi o único sobrevivente de um ataque de um bruxo muito, muito poderoso e por isso ele ficou com uma marca na testa aquela marca na testa que o Harry Potter tem todo mundo quer ver querem tocar porque é uma coisa inacreditável o Voldemort não pode citar o nome desse bruxo ele foi muito mal ele devastou aquele mundo ali e agora com a morte dele e Harry Potter mostrando para todo mundo que ele viveu sobreviveu e venceu aquele ser do mal todo mundo fica querendo saber quem é o Harry Potter porque até então ele estava escondido do mundo mágico ele estava vivendo com os trouxas com os tios e os tios não queriam que o Harry Potter descobrisse que ele era o único sobrevivente todo o mistério que vai desenrolando aí com a trajetória gostou? ainda não se inscreveu no canal? se inscreve agora é de graça deixa seu like no vídeo compartilha com quem você quiser comenta aqui embaixo se você gostou se você também não gostou comenta aí beleza? compartilha o vídeo com quem você quiser já aproveita faz maratona aqui no canal confere outros vídeos tchau tchau até o próximo vídeo tchau